Vamos trabalhar o artigo 184 do Código Penal. O artigo 184 do Código Penal, ele traz várias formas criminosas de se violar direito autoral. Pessoal, é muito importante você perceber o seguinte, quando nós falamos em direitos autorais violados pelas condutas do agente, esses direitos autorais, eles abrangem os direitos morais, que não são suscetíveis de alienação, são imprescritíveis e irrenunciáveis, e os direitos patrimoniais, aqueles que dizem respeito à exploração econômica sobre uma obra literária, artística ou científica. Para você entender bem, o artigo 184 do Código Penal, deve partir do pressuposto que se trata de uma norma penal em branco. O artigo 184 do Código Penal, precisa ser constantemente complementado pela lei 9.610 de 98. Se você não tiver a lei 9.610 de 98, do seu lado, não vai compreender com segurança esse tipo. Aliás, a lei 9.610 de 98, ela traz no seu artigo 46, várias limitações aos direitos do autor que excluem a tipicidade da conduta. Então, você vai lá na lei 9.610 de 98, e ela dá várias hipóteses em que não se tipifica a violação de direitos autorais. Bom, agora vejam, aqui estão me perguntando se é um complemento heterogêneo. Não, é um complemento homogêneo. Você tem lei complementada por outra lei. Seria um complemento heterogêneo se fosse lei complementada, por exemplo, por portaria. Então, é uma norma penal em branco em sentido amplo ou homogênea. Esclarecendo a dúvida do nosso seguidor aqui. Pessoal, alguns alunos já me perguntaram, quando eu anunciei o tema de hoje, se nós podemos aplicar o princípio da insignificância. Olha só, Vinhedo na área, um abraço para o Fabiano. Se eu posso trabalhar com o princípio da insignificância. Vejam, a tendência dos tribunais superiores é não admitir o princípio da insignificância. E eu trago aqui, inclusive, um julgado do STF, onde o ministro Luiz Fux esclareceu o seguinte. Olha só. Os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação criteriosa a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para a vida em sociedade. O impacto econômico da violação ao direito autoral mede-se pelo valor que os detentores das obras deixam de receber ao sofrer a pirataria e não pelo montante que os falsificadores obtêm com a sua atuação imoral e ilegal. A prática da contrafação não pode ser considerada socialmente tolerável, haja visto os enormes prejuízos causados a indústrias fonográfica, nacional e outras congênuas, aos comerciantes regularmente estabelecidos e ao fisco pela bula no pagamento de impostos. Com isso, o STF não admitiu o princípio da insignificância na pirataria. O STF não admitiu o princípio da insignificância na pirataria. Não só não admitiu o princípio da insignificância, como também não admitiu o princípio da adequação social. Qual que é a diferença? No princípio da insignificância, eu tenho uma causa de atipicidade material que considera a relevância da lesão ao bem jurídico tutelado. Já na adequação social, também é uma causa de atipicidade material, não pela relevância da lesão ao bem jurídico tutelado, mas pela tolerância da sociedade no que diz respeito àquele comportamento. O STF não admitiu o princípio da insignificância, muito menos o princípio da adequação social em se tratando de pirataria. O STJ seguiu a mesma linha e seguiu essa linha através do ministro Rogério Schietti. Sempre que eu posso, eu digo, o STJ tem o ministro Rogério Schietti despontando como um dos melhores ministros que a Corte Superior já teve. O ministro Rogério Schietti, no recurso especial 1485-832, oriundo de Minas, também não admitiu nem o princípio da insignificância, nem o princípio da adequação social. E essa questão está pacificada no STJ, tanto que editou a súmula 502. A súmula 502 do STJ anuncia, presentes a materialidade, a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, a conduta de expor à venda CD e DVDs piratas, não me venha com essa história de insignificância ou adequação social, não está colando nos tribunais superiores. Compreendeu? Joia! Pessoal, e recentemente o STJ editou uma outra súmula, a súmula 574. O que diz a súmula 574? Ela diz o seguinte, ó, pessoal, de acordo com a súmula 574, eu vou até ler ela aqui pra vocês, para a configuração do delito de violação do direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representam. Por que o STJ precisou editar a súmula 574? Porque estava começando a nascer uma jurisprudência dizendo que só estaria configurado o crime do artigo 184 se a perícia fosse realizada em todo o material apreendido, não sendo o suficiente uma perícia por amostragem. Isso é absurdo, porque não raras vezes a polícia, seja a polícia civil, seja a polícia federal, apreende milhares de produtos, frutos de pirataria, e exigir uma perícia em cada um dos produtos é inviabilizar a atuação de persecução criminal. Absurdo. Tinha decisão também dizendo que era imprescindível se identificar cada uma das vítimas da violação, seja o artista, seja os representantes do artista violados pela ação do agente. Isso também tornava a persecução criminal inviável. Como é que eu vou atrás de todos os artistas violados por aquelas milhares de obras pirateadas? Como que eu vou identificar gravadoras, empresários e o que o valha? É uma loucura. Então a súmula 574 do STJ, que eu vou repetir o seu teor, ela acabou facilitando a persecução criminal. Ela diz, para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representam. Tá ok? Joia súmula 574 do STJ. Com isso, eu trago para vocês o que tem de mais importante no crime do artigo 184. Alguns alunos me perguntaram como que eu assisto os vídeos anteriores. Todos os vídeos são colocados no meu canal do YouTube. Alguns seguidores já estão até se adiantando e informando aqueles que estão nos acompanhando a partir de hoje. Todos os meus vídeos estão no canal do YouTube. Quero também alertá-los que a partir de dezembro se preparem novidades nos cursos do SERS. As novidades nos cursos do SERS, carreiras jurídicas, módulos 1 e 2, teremos novidades. Intensivo MP, magistratura estaduais, teremos novidades. Vamos relançar o curso intensivo para delegado da Polícia Federal. Vamos relançar o curso intensivo para defensoria pública. Então, com isso, queremos abranger todos os certames que estão saindo. Rogério, os certames que estão saindo? Pois é, MP de Minas ano que vem tem prova, TRF da segunda região para juiz federal acabou hoje de autorizar concurso. Prova vai ser, se eu não me engano, dia 25 de março. Ano que vem, se prepara, é o ano da sua posse. É o ano da sua posse. E você não tem que estudar 100% da matéria até a primeira fase. Primeira fase, ela obviamente é uma fase difícil, você tem que estar preparado, mas 100% você tem que estar preparado durante todo o certame. Não deu para se preparar 100% para a primeira fase? Presta, se passar, você vai continuar acrescentando conhecimento. Tá ok? Então, obrigado pela atenção de todos, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! 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 Tchau!